É porque eu vou guardar muito trabalho para fazer, eu não vou fazer. Então eu vou dar a farinha. Eu vou fazer, vai, dai. Vem de cá, deixa eu ver se dá o tamanho. Vem cá que eu vou ver se vai dar o tamanho. Mas não adianta. Você quer mais apertado ou mais? Deixa que o papai vai escolher. Vai escolher isso. É, vai escolher isso. Não, pai, aqui. Você não vai colocar isso. Por que? O que você quer que põe no meio? Aqui. O sapato no meio. E a outra bolinha... E as bonitas? A beholderzinha... E as bonitas. E as porzinhas? Tem as brilhantias preciosas. Aqui a bolinha minha. Será, o papai vai pro outro aí. Piso que é misturado com as bolinhas